Criado em 1937, o Parque Nacional do Itatiaia fica na divisa do Estado do Rio de Janeiro com Minas Gerais. Ele foi o primeiro parque nacional do país e atualmente recebe cerca de 125 mil visitantes por ano. Para melhorar a infraestrutura do local, o governo federal firmou uma parceria público-privada. O contrato de concessão foi assinado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, com a empresa Hope, que já atua em outros dois parques nacionais, o da Serra dos Órgãos e o do Pau Brasil. Vamos trazer um pouco da expertise que a gente já tem aplicada no Parque Nacional da Serra dos Órgãos e que a gente começou já a levar para o Pau Brasil. O Pau Brasil a gente já está agora iniciando obras no parque e junto com o time do ICMB, que é um time muito qualificado, o time aqui do Parque Nacional do Itatiaia também, construiu uma história de sucesso. O contrato de concessão tem a duração de 25 anos. Nesse período, a empresa vai investir 17 milhões de reais para melhorar os serviços e a infraestrutura do parque. A parceria vai permitir a instalação de lojas e de restaurantes, e a implantação de atividades de lazer e de outras melhorias. A ideia é atrair mais visitantes. O Brasil tem uma grande riqueza natural, locais maravilhosos, um potencial ecoturismo gigantesco. Nós precisamos divulgar essas iniciativas e avançar nas parcerias entre o público e o privado para que nós possamos ter melhores condições, melhores estruturas e mais atratividade para o turismo. A vinda da população para o local que faz com que seja mais valorizado, que seja reconhecida a importância da conservação. O Brasil tem uma grande riqueza natural,